Música A primeira reunião de 2019 da Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara, realizada na última segunda-feira, serviu de organização para que os novos membros pudessem se inteirar da forma de trabalho. Pela quarta vez consecutiva na presidência da comissão, o vereador Luiz Rossini agora tem a companhia dos vereadores Vinícius Gratti e Jorge da Farmácia, que estiveram presentes no primeiro encontro, além de Sidão Santos e Aurélio Cláudio. E o presidente deu suas impressões sobre o novo período de atuação da comissão. Muito trabalho. Primeiro que a comissão possa trazer e discutir todos os temas ambientais de interesse da cidade. Porque o objetivo de você olhar e se preocupar com o meio ambiente é garantir qualidade de vida, saúde da população, que no final é o que todos nós pretendemos. Na primeira reunião, o presidente da comissão sugeriu a criação de um seminário para tratar das causas e dos efeitos das enchentes e inundações na cidade, o que foi aprovado por unanimidade. Esse é um tema, obviamente, fundamental e prioritário para que a gente possa conhecer as causas dessas ocorrências, o diagnóstico, o que Campinas, a prefeitura está fazendo para minimizar, enfrentar isso e o que precisa ser feito. Então, o formato de um seminário, eu acho que é importante que você permite ouvir diferentes técnicos, diferentes pastas e até gente de fora da prefeitura para a gente fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada dessa realidade. Outro estudo que deve acontecer no futuro, por sugestão do vereador Jorge da Farmácia, é em relação às barragens dispostas na região de Campinas. Para o presidente Luiz Rossini, quanto mais assuntos a comissão tratar, melhor será o resultado para a população. Como é que a gente prepara Campinas para enfrentar isso? Tentando minimizar as consequências, evitar os danos e prejuízos materiais, as populações, comerciantes e, principalmente, evitar a perda de vidas. Não é nunca agradável você saber que alguém morreu em virtude de uma enchente.